Olá, amigos, bem-vindo a mais uma dica da Locadona Inglaterra House Cuxa Games. Eu sou o Alessandro Marques e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como mudar o DNS do seu PlayStation 4. A primeira coisa que você vai fazer é ir em configurações. Em seguida, clica aqui em rede. Vai configurar conexão à internet. Aqui você vai configurar a que você usa na sua casa. Se é via Wi-Fi ou cabo de rede. Logo em seguida, você vai colocar em personalizada. IP, deixar automático. O host, não especificar. Em DNS, você vai colocar em manual. Aqui, eu uso o DNS do Google que é mais estável. No primário, você vai colocar, vai apagar o que tem. Vai colocar 8.8.8.8 e vai confirmar. No DNS secundário, você vai apagar o que tem. Vai colocar 8.8.4.4. Vai confirmar também. Apertar em seguinte. Configurações de MTU, você deixa em automático. Servidor Proxy, não usar. Agora vai só testar a conexão com a internet. E já vai estar mudado o DNS do seu PlayStation 4. Espera terminar aí de verificar o download. Qualquer dúvida, você põe aí nos comentários. Deixe o seu like e até a próxima, pessoal. Deixe o seu like e até a próxima, pessoal.